Vocês trouxeram os seus óculos? Então pode pôr, porque sejam bem-vindos ao Garota VIP São Paulo Joga a mãozinha pra cima e vem comigo! Cinco horas da manhã um sal nascendo E nós não para de beber E nós não para de beber Os loucos, loucos, loucos A polícia querendo prender meu som E nós não para de beber E nós não para de beber Quem vai ficar até o sol? Raia a mão pra cima! Sejam todos bem-vindos ao Garota VIP São Paulo Acabou a festa, mas a parra continua Tô virando bicho aqui no meio da rua Eu tô de frente o posto e o clima que tá bom A essa hora até frente já virou meu som Chamei a galera pra fazer Agua de coco, uísque até esprate e uma caixa de cerveja Alô Diogão, cadê você meu parceiro? E a galera que já tá ficando neva E as meninas estão todas sonhadas Davi, neguinho até dormindo Faz o sino, faz o sino pra mim, ó Cinco horas da manhã um sal nascendo Para de beber E nós não para de beber Os loucos, loucos, loucos E a polícia querendo prender meu som E nós não para de beber Não para não E nós não para de beber Os loucos, loucos, loucos Primeiro caroço é pico da Nath E a polícia querendo prender meu som E a polícia querendo prender meu som